O cabelo tá crescendo, gente. Já falei 3x0 hoje, Mengão. 3x0, fácil. Tanto, tanto, tanto. Eu e Juliette, pô, no Maracanã. Ó, o Bodão já falou, hein? 4x0, hein? Cadê a cremosa, pô? O meu amigo foi buscar. Vai começar o Alves, o Albrabo. Foi lá buscar uma cervejinha, né? Só um golinho. Só um, não pode tomar muito, não. Tintinho, saúde. Galera, sei que os caras entraram em campo aqui agora. Pô, foda-se que eu não dei um grito, mano. Fica da raiva. Agora os jogadores do Mengão estão chegando. Ou não, 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 os atletas. Galera, quanto que vocês acham que vai ser o jogo hoje? Fale pra mim. Eu chutei 3x0. Pô, o Atlético ganhou ontem, meu. Fudeu. Fala, Márcia. Você não tá merecendo oi, não. Se for falando, eu vou perder. Gente, nem adianta, não. Davi é casado, tá? Só pra avisar. Vocês podem sossegar aí, já. Nem adianta, nem adianta. E aí a esposa dele é minha amiga, então, ó. Saiarão entre Arthur. Eu era volantão, filho. Ó, o Lucas aqui, ele jogava comigo. A gente jogou junto em Vitória, depois em Goiás e tal. Ele sabe, o volantão aqui é bravo. Não dava na qualidade, vai na porrada. Pescoço pra baixo é a canela. Pescoço pra baixo, pode. Chutaram 4x2 Flamengo aqui, hein. Fala, irmão. Fala aí, tira foto com ele. Bora, pô. Fala com ele aqui, ó. Olha quem tá aqui do meu lado, aqui, ó. Tudo bom? Vou tirar foto com ele aqui. Vou tirar foto com ele aqui. Ela mandou o meu aqui, ó. Ele tá aqui, ela mandou o meu. Ah, maneiro. Aí eu falei, pô, vou tirar foto. Vocês são capixaba também? Não, eu sou do Rio, eu sou do Rio. Ah, eu sou do Rio mesmo. Valeu, irmão. Valeu, Leia. Boa sorte aí pra nós. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Um abraço. Olha o Buan ali. Buan de branco, pô. Eu imagino o cara desse ponto lá, a vontade que ele deve estar de estar em campo jogar. É. Tanúrio, brabo. Os homens lá. Tomou! Vai começar, hein? Arrasca que ele não tá moigando, porra. Porra, uruguai. 63 quilos de picanha limpinha. Eles vêm aqui ainda. Gente, tô sem massa tomando minha cerveja, né? O pescoço pra baixo é canela, não passa nada, assina embaixo. Tchau, tchau, tchau. Faz falta bagunça, tchau. O Michel ali procurando alguém. É. Igual o Chuck, cara. Bora, pinche! É o pinche. É o pinche no Ronaldo do Rio. É o robôzinho. Bora, robôzinho! Quando ele tá feio, esquece. Quem é bem esse moleque lateral aí, velho? Ramon, porra. Cadê? Ramonzinho, pô, lateral esquerda. Ah, sim, sim. Pô, ele é bem demais, velho. Caralho, os caras são óbvios. Ah, caralho, velho. Caralho, Beto, né? Mas o pescoço é pequeno. Vamos ver. Coyegado! Mano, esse jogo a gente não fala nem foda, né, mano. Amor, eu nem lembro mais o passeio, porque eu ligo com a minha ligue de causa. Eu e Juliette, olha o Juliette aqui hoje no Maracanã. Mas, vou te mandar um guia, não sei se é, porque mudou. Só indo pro dia e tal, se eu não esqueça. Não tenho nem ideia, passa no meu computador, velho. Aí, Michel, é muito rápido, velho. Os caras tão aquecendo aqui, ó. Ué, Clebinho. Vou jogar teu WhatsApp na puta, velho. Clebinho aí, ó. Brabo. Clebinho, lateral direito, cara. Ah, é? O mundo falando, vou botar teu WhatsApp no... Na live do Pico. Você tá ficando doido? Ah, aí você tá lascado. Rapaziada, já tá aquecendo, galera. A Luana ali, Tadinho. Deve estar esperando mensagem até agora, pra entrar no... Eu esqueci. Meu Deus, faço o milagre desse óculos que cai no chão e ele pisar em cima sem querer, cara. A galera falando que é pra Deus operar um milagre do óculos que cai no chão e eu pisar em cima. Caralho. Tá bom. É a inveja que não tem uma Juliette dessa. É. Bateu a foto ali embaixo. Vai lá, vai lá. Maraca, tá vazio, ó. Tem ninguém do meu lado. O jogo começa às dezesseis, galera. E aí, Michel, eu chego aqui pra tirar uma foto. Que? Chego aqui pra tirar uma foto. Quem? O cara ali embaixo. O cara aquecendo, vai. Vai vir muito. Um beijo aí pra Gil, stay tight. Até o óculos critica isso. Rapaz, o Michel conseguiu ser maior do que o Léo, viu? Porque esse... Acabou de falar, viu? O Michel conseguiu ser maior do que o Léo, velho. Já acho que fez tudo pra tudo pra falar.